Olá rapaziada tudo bem? Daqui fala o Big Mac e estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft com o Big Mac. E pois é pessoal eu já não faço um vídeo da minha Let's Play Survival Minecraft com o Big Mac há muito tempo e eu estou cheio mas cheio de saudades e portanto como é que é de explicar isto? Vão começar a haver algumas alterações aqui no mundo. Eu vou começar, vou recomeçar aliás a inovar mais a construir mais, a fazer coisas ainda mais épicas. Não que isso seja possível porque isto já é epicamente awesome. E bem, como podem ver eu estou aqui em cima da minha mob trap e vocês agora perguntam o que é que tu estás aqui a fazer? Vai mais ela para baixo apanhar os itens maluco. Mas não, eu estive a fazer umas experiências aqui com a minha mob trap e a verdade eu descobri que se nós tivermos aqui em cima, uns quantos blocos aqui em cima, a mob trap fica muito, mas mesmo muito mais eficiente e basta eu ficar aqui um minuto, vamos agora lá para baixo. Será que já passou um minuto? Sim, já deve ter passado um minuto. Vamos agora lá para baixo, saltar. Oh, querias. E vamos ter aqui uma data de gunpowder. Isto aqui chama-se eficiência. Eu tive para aí uns 30 segundos ali em cima e conseguimos, sei lá, 20, pronto. Quase, aliás, mais ou menos meio stack de gunpowder. Normalmente consigo um bocado mais, se ficar ali um bocado mais de tempo. Assim uns 4 minutos ou 5. Passados 5 minutos os itens fazem de spawn. Portanto, se eu ficar ali tempo suficiente para os creepers todos caírem e não sei o quê e vir aqui apanhar os itens mesmo antes deles fazerem de spawn, apanho uma data deles. E basicamente eu, o pai, em 45 minutos, consegui stacks e stacks de gunpowder já todos arrumados no nosso armazém lá em baixo. Como podem ver, também já acabei estas duas salas. Estão ambas iguais. Não sei se já vos tinha mostrado o resultado final, mas pronto, é assim. Com esta sandstone aqui, deste género, vocês tinham sugerido. Bem, vamos voltar agora lá abaixo. Porque, como vocês podem ver, olha, levamos isto connosco. Como vocês podem ver, nós dois vamos começar um novo projeto. O projeto arco-íris. Ah, e como vocês podem ver, também já temos aqui algo novo. Vou-vos mostrar as mudanças já no mundo. Isto agora. Estone Brick. Esta zona aqui, Estone Brick. Acho que fica melhor. Gosto mais. Em vez de Cobblestone, Estone Brick. E agora temos um telhado na nossa casa. Acho que fica muito melhor, a sério, pessoal. Em vez daquela... O que é que era? Era uma espécie de cúpula. Acho que assim fica bastante melhor, até. E, portanto, vai ficar assim para sempre, em princípio. Não sei se vou fazer mais alterações, mas por agora fica assim. Que mais? Que mais é que vos posso dizer? Já também, já não temos aquele caminho. Aquele caminho de Estone. Já não temos a nossa quinta aqui. Tínhamos aqui uma estufa, se bem se lembram. Eu destruí isso tudo. Porque nós agora vamos começar a fazer cenas muito grandes. Mas cenas mesmo muito grandes. Aqui, nesta zona que eu tenha andado a alisar aqui este terreno. Como vocês podem ver. Chama-se Terraforming. Não sei o nome em português. Mas bem. Projeto Arco-Íris. Ops! Desculpem aí por este cortocinho. Mas como eu estava a dizer. Projeto Arco-Íris. E vocês agora estão a pensar. What? Mas que raiva que está para aqui o Big Mac a falar. Projeto Arco-Íris. Mas vais fazer um arco-íris aqui à volta, é? Vais construir um mega arco-íris ali na montanha? Não, pessoal. Este projeto tem a ver com lã. Como vocês sabem, dá para fazer lã colorida. Há muitas cores. Portanto, isso sem dúvida que irá ser muito bom para efeitos de construção. Eu quero ter todas as lãs coloridas. E eu gostava de tornar isto bastante interessante. Portanto, o que eu vou fazer é... Eu vou fazer assim uma espécie de casa enorme. Monumento. Assim, algo. Aqui uma cena muito grande. Aqui deste lado. Ah, como vocês podem ver. Ah, sim. Eu já tinha dito. Eu estive a alisar isto aqui tudo. Para fazer isto mesmo. Basicamente, é assim. Nós vamos ter duas ovelhas de cada cor. Assim, em plataformas deste género. Aqui no meio, vai ficar erva. Depois, vamos ter a lã dessa ovelha. Assim, para identificar cada plataforma. Ah, sim. Vou já fazer duas. Porque é assim que também vai ser. Ok. Sim. Exato. Aqui no meio vai ter um buraquinho. Depois, vamos fazer assim. Assim. Aqui à volta. Só espero ter lã suficiente. Que eu ainda não tenho muita, não é? E vai ser mesmo esse o objetivo de hoje. Vamos arranjar aqui. Só terra provisória e temporária. Eu hei de arranjar grass. As ovelhas vão ficar aqui no meio. A comer. A comer a grass que cresce aqui. E como vocês podem imaginar. Eu vou ter que fazer crescer isto aqui grass. Portanto, nós vamos ter que depois partir estes dois blocos. E estes dois blocos para a terra que vem daqui. Esta erva crescer para aqueles blocos. Ok. Mesma coisa deste lado. Ok. Agora. Vamos também já agora enfrentar isto aqui um bocadinho. Por assim. Glass paint. Acho que é um bom... Um bom método. Para isto ficar girinho. Eu já estive a fazer isto tudo em creative. Por isso é que eu estou a fazer isto bastante rápido, não é? Eu não sou o super-homem. Eu também tenho que planear as coisas. Ok. Agora. Agora, agora, agora. Vamos fazer assim. Vamos pôr aqui um botão. E aqui em baixo. Vamos pôr redstone. E agora vocês estão a pensar. Redstone? Mas por que? Redstone? O que é que ele está aqui a fazer? Ele é maluco? Ele é maluco? Vamos tirar este coisinho daqui. Ah, vamos. Exato. Redstone vem dali. Ah, ah. Vamos ter que pôr aqui um bloco. Ok. Aqui a mesma coisa. E vocês, se calhar, já estão mais ou menos a ver o que é que isto vai ser. Agora temos aqui no nosso inventório dispensers. Ah, pois é, bebê. Vamos pôr um aqui. E um aqui. E o que é que vamos pôr dentro destes dispensers? Water buckets. Pois é, para que... Agora vamos agora fazer assim. Ok. Buscar a nossa terra. Para que possamos recolher facilmente... Ai, isto está aqui mal. Aqui qualquer coisa mal. Ah, sim. É isto aqui. Isto aqui está mal. Isto aqui não é assim. Aqui vai ficar também glass pane. Exatamente. E aqui também. Exato. Ok. As ovelhas vão ficar ali e ali. Depois eu vou com uma shear. Tiro-lhe a lã. Assim. Tchic. Tchic. Depois com isto. Faço com que a lã seja toda redirecionada para aqui e para mim. Recolho-a. Volto a pressionar o botão. Depois. Oi. Olá. Ah, ok. Já deu. E basicamente é isto, pessoal. Vocês estão a pensar. Então, mas a terra não vai crescer. Não vai ficar erva. E eu já estive a explicar isto há bocado. Mas volto a explicar. Estão a ver isto aqui. Ah, isto aqui precisa de ser. Ah, pois. Isto assim não vai crescer. Mas sim. Temos estes blocos aqui de erva que, se não me engano, passam para aquele lado. E espalha-se então a erva assim. E é isto. O projeto arco-íris. Isto ainda é só o início. Ia dizer beginning. Inglês for the end. Isto é só o início. Depois, cada coisinha destas vai ter a sua própria lã, não é? De cada cor. Esta. Pronto. Isto aqui é só mesmo um protótipo. Lã branca. Ah, também precisamos de tapar isto aqui. No meio. Ok. E agora, outra vez. Lã. Assim. Exato. Exatamente. É isto. Ainda não sei bem como é que vai ser a casa. Mas basicamente, vai ser isto. Agora, o que eu vou fazer off-camera é trazer estas duas ovelhinhas para ali para dentro. E depois mostrar-vos isto em funcionamento. Rimou? Acho que não. Não, não rimou. Aliás, como agora não apetece estar a ter trabalho com aquilo e ainda não sei bem onde é que as ovelhas vão ficar. Porque aquilo ali é temporário. Eu hei de mudar o spot daquilo. Aquilo irá ficar, como eu já disse, e volto a repetir, dentro de uma casa gigante. Onde vão ter imensos coisinhos daqueles. Dois. Aliás, um para cada cor. Um para cada lã. E assim. Ok. Vou-vos mostrar então agora, para eu não ter muito trabalho, aqui no mundo creative. Aqui está um protótipo com vidro por cima. Pois é, eu esqueci-me dessa parte. Estas ovelhas já têm tudo. Basicamente, eu pego nas minhas shears. Faço assim e assim. Como podem ver, a lã fica ali. E faço assim. E a lã vem ter toda, comigo. Volto a tirar isto. Depois, espero que elas comam aquela erva. E não se preocupem. Olha, ficou um aqui. Bem, isso é pouco importante. E não se preocupem que... Pronto, eu já expliquei isto. Não vale a pena explicar mais. A terra espalha-se por aqui. Pronto. Vem. 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 Vou agora... Passar a falar de outra coisinha enquanto termina um bocado. Hoje é dia de conversa. E projeto arco-íris. Mas já chega de projeto arco-íris. Vamos à conversa. Para aqueles que já não se lembram. Esta é a minha mina por ramos. Que eu já fiz aqui há uns bons 10 episódios. Ou assim. Como podem ver, ela está bastante girinha. Diria eu. Eu gosto bastante dela. Olha, daqui nem se vê até lá ao fundo. Mas é bastante simples. Ainda não fiz aqui estes caminhos. Porque não vale a pena. Ainda não escavei muito. Como podem ver aqui. Ainda só vou na segunda fila. Mas bem. Vamos agora pôr aqui uma poção. E vamos agora começar a falar. De assuntos bastante interessantes. Oh my god. Parece o Flash. E para quem não sabe. Quem é o Flash. É um super herói da Marvel. Acho eu. Que anda super rápido. Mas o que eu gostava de falar hoje. É mesmo sobre. Last Man Standing. Pois é pessoal. Como vocês puderam ver. Há dois dias atrás. Mais ou menos. Eu. Morri. E. Eu tenho de admitir. Eu fiquei. Fiquei bastante. Triste. Vá. Digamos assim. Com a minha morte. Eu na altura. Eu na altura. Fiquei tão. Mas tão desmotivado. Mas é. Eu não sei se vocês viram o vídeo até a fim. Pronto. Se viram. Peço desculpa pelos spoilers. Mas. Eu morri. E. E foi isso que aconteceu. Ai. Ai. Mas é que. O que se passa. É que eu estava a jogar tão bem. Já tinha tudo. Menos diamantes. Era o meu próximo objetivo. E. Assim. Eu não estou. Não me estou a queixar. Aliás. Estou-me a queixar. Claro. Mas. Eu vou. Eu quero tentar explicar. Para vocês perceberem. O que é que se passou. Que. Aquilo. Last Man Standing. É também. Um jogo. De sorte. Eu expliquei isso no fim do vídeo. É que. Eu. Não fazia a mínima ideia. Que estava ali. O Sykes. Eu por acaso estive a rever. A minha gravação. E. É verdade. Que estava lá o túnel. Onde o Sykes. Escavou. Eu podia ter reparado nisso. Mas não reparei. Mas pronto. Morri. E. E porquê que eu digo que. Last Man Standing. É um jogo de sorte. Porque. Podem acontecer. Cenas destas. Uma pessoa. Pode estar a jogar muito bem. Só que. O elemento de surpresa. Faz toda a diferença. O Sykes. Podia nem sequer ter. Armadura. Que. Ele ia. Matar-me. Porque. Quer dizer. Ele teve uma oportunidade. Tão boa. Eu estava a espreitar. Uma ravina. Eu estava. Aliás. Sim. Eu estava a espreitar. Para uma ravina. E. Ele tinha de estar mesmo ali. Calhou pessoal. Acontece. Eu espero mesmo. Que na próxima. Eu jogo de uma maneira. Mais. Mais confiante. Porque. Eu estava bastante nervoso. E se calhar também. Isso pode me ter afetado. Como vocês viram. Aquela cena do Creeper. Eu explodi. E perdi dois corações. Isso foi bastante parvo. Da minha parte. Eu devia ter tido mais cuidado. Tenho de ter em atenção isso. E também vou ter que usar outros métodos. Como por exemplo. Deixa cá ver. Deixa cá ver. Assim. De 5 em 5 minutos. Verificar se tem algum nome atrás de mim. Pode acontecer. Sei lá. E por acaso. Esse nome não está a fazer shift. Posso ter essa sorte. Vamos pôr aqui tochas. Oi. Não tenho. E. Que mais é que eu vos quero dizer sobre isso. Eu espero muito que haja. Last Man's Ending. Temporada 4. E gostava muito. Mas. Acima de tudo. Gostava muito. Que vocês continu... Oh my god. Ai Minecraft. Acima de tudo. Gostava muito. Que vocês. Oi. Enganei-me. Continuassem. Vocês continuassem. A ver. As perspetivas dos outros. Porque. A temporada. Vai ser mesmo. Muito interessante. E. É isso mesmo. Que eu tenho a dizer pessoal. Cookie Monsters. Primeiros. Cookie Monsters. Primeiros a sair. Mas é a vida. Olha. Outra ravina. Ai meu Deus. Estou forte de ravinas. Isto traz memórias. Last Man's Standing. O que é que eu ia dizer? Ah sim. Cookie Monsters. Primeiros a sair. Mas também. Eu ganhei. Já ganhei duas temporadas. Pessoal. Não se pode ganhar sempre. Essa. Quer dizer. É óbvio. Que eu não ia ganhar sempre. E eu espero mesmo. Que haja muito. Muito mais temporadas. Porque é sem dúvida. A minha série favorita. É a nossa série favorita. E eu penso. Que seja também. A vossa série favorita. No Youtube. Quem sabe. Mas bem pessoal. Por hoje. Este episódio. Não foi muito grande. Mas eu queria mesmo. Falar só mesmo. Sobre isto. Dizer-vos. As novidades. Do projeto Arco-Íris. E. Dizer-vos também. Que. Há novidades. Muito boas. Para o canal. Em breve. Em breve. Em breve. Vocês vão ter uma surpresa. E também. Se calhar. Vai ser mesmo. Nos 100 vídeos. Pois é. Vai ser uma coincidência. Bastante grande. Espero eu. E. Por hoje é tudo. Digam-me. Digam-me. O que acham. Da minha morte. No Last Man Standing. Eu. Na minha opinião. Foi uma combinação de coisas. Nomeadamente. Azar. Mas também. Um bom jogo do Saikas. Porque sem dúvida. Ele jogou bem. Não é. Ele não. Não fez porcaria. Ele manteve-se escondido. O tempo todo. Se bem que. Eu estive a ver o meu primeiro episódio. E ele na introdução. Estava invisível. Mas eu acho que. Naquela parte do jogo. Ele já não estava invisível. Espero bem que não. Né. Mas pronto pessoal. É mesmo tudo. Tchau. E fiquem super. Super. Super bem. Enfim. E aí E aí